Os policiais e bombeiros militares são proibidos a sindicalização, a filiação partidária e a greve. Lembramos a toda a sociedade e ao governo do nosso país que a democracia que hoje vivemos é resultado da mobilização e luta de todos os trabalhadores, inclusive da nossa presidente. A greve nas polícias e bombeiros de todo o país é em busca de dignidade, valorização e respeito. Queremos a democratização dentro dos quartéis e a garantia de nossos direitos humanos. Queremos segurança e é esta luta que fazemos todos os dias. Nós garantimos a segurança, a vida e o patrimônio de toda a sociedade e convocamos esta sociedade a se enganjar e ser solidária nesta luta e convocamos todos os policiais de todo o Brasil a se imobilizar e a fazer parte desta luta. Todo o apoio ao soldado Prisco, esse nos representa. Aos oficiais só restam duas alternativas, nos punir ou se juntar a esta luta. Dia 22 é o dia D na Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Lei de promoção de praças já.